A freguete A freguete Eu vim lhe ver e sem querer mergulhei fundo Xango já cansou de me dizer que seu calor é quem faz meu mundo Xango já cansou de me dizer que seu calor é quem faz meu mundo A cidade de São Salvador amanheceu tocando sino E o bloco a freguete chegou carregando um santo pequenino Feliz de quem tem o que quer na força grande de um Xango menino Vai ser de bem, vai ser de fé, vai ser senhor e rei do seu destino A freguete Eu vim lhe ver sem querer mergulhei fundo Xango já cansou de me dizer que seu calor é quem faz meu mundo Xango já cansou de me dizer que seu calor é quem faz meu mundo A freguete Eu vim lhe ver sem querer mergulhei fundo Xango já cansou de me dizer que seu calor é quem faz meu mundo Foi no chão de Salvador Bahia Que eu risquei o meu caminho E o menino que é meu guia A freguete Nunca me deixou sozinho Nunca me deixou sozinho Assim eu vou Com meu bem querer Pois eu sou da cor do a freguete Assim eu sou Cheio de emoção Com a freguete no coração A freguete Eu vim lhe ver sem querer mergulhei fundo Eu vim lhe ver sem querer mergulhei fundo Xango já cansou de me dizer que seu calor é quem faz meu mundo Não há pou Sem poder Saúde A freguete Amor